Olá, pessoal! Mais uma aula de Geografia do nono ano do Ensino Fundamental, apostila 3, a partir da página 222, continuando o estudo da América Latina sobre os aspectos naturais. Beleza? Na última aula, nós já falávamos sobre a América Latina, falamos dos aspectos naturais, do relevo, da hidrografia. Vamos continuar esse assunto na aula de hoje para encerrá-lo, se assim der tempo, e iniciaremos, então, o estudo do clima e da vegetação. Na aula de hoje, especificamente, sobre os fatores climáticos, que são os fatores que acabam influenciando no clima da região. Se der tempo, nós falaremos sobre esses fatores climáticos. E aí, nas aulas seguintes, falaremos especificamente sobre os climas que se tem aqui e a vegetação. Na América do Sul, na porção norte, na porção leste da América do Sul, que é a região que está localizada no Brasil, Suriname, as Guianas, é a região que é banhada pelo Oceano Atlântico. Nós temos planaltos cristalinos e antigos, bastante desgastados pela erosão, com formas arredondadas e baixas altitudes. Nós temos nessa região, então, o planalto denominado Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro. Os picos mais elevados, os três, são no Brasil, Pico da Neblina, 31 de Março, e o Pico da Bandeira. O da Neblina, 31 de Março, ele fica na região norte do Brasil, o da Bandeira, na região sudeste, no estado do Espírito Santo. Olha só a altitude deles, 2.995, 2.974, 2.891. Já na região sul está o Planalto da Patagônia. São os rios que nascem nos Andes elevados, durante o período das cheias de verão, mas apresentam em quase toda a sua extensão o clima semiárido e frio. Nós temos aqui o Monte Sahama, na Bolívia. Continuando, então, a América do Sul é uma região de grande extensão territorial, de elevada precipitação, ou seja, chove bastante, isso traz como consequência uma hidrografia rica, ou seja, uma região rica em rios. Nos planaltos, se tem alto potencial hidrelétrico, a utilização dos rios para a produção de energia elétrica, e nas planícies, a boa navegabilidade, ou seja, a utilização dos rios para a navegação, para transporte de cargos, por exemplo. Nós temos três bacias hidrográficas que ocupam a maior parte da América do Sul, que é a bacia Amazônica, a segunda bacia é a bacia da Platina, e a terceira bacia de Orinoco, certo? América do Sul, relevo e hidrografia, nós temos aqui a indicação dos rios, os principais rios que compõem a América do Sul, e aqui na legenda, de acordo com o tom, que varia desde um cinza até uma tonalidade de um marrom mais escuro, a indicação do relevo. Nas porções mais escuras são as regiões mais altas do continente, certo? Então vamos falar aí dessas bacias, a bacia Amazônica é a mais extensa do mundo, ela tem aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, ela está presente em diversos países da América do Sul, do caso Brasil, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, Venezuela e Guiana. Existe nessa bacia rios de grande extensão e rios com grande volume, como é o caso do rio Amazonas, com aproximadamente 7 mil quilômetros de extensão. A outra bacia, a bacia da Platina, é a segunda do mundo, em extensão, aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados, então como vocês observam aí, temos as duas maiores por aqui. Ela está presente no Brasil, na Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Essa bacia, ela possui o maior aproveitamento hidrelétrico da América do Sul, ou seja, nessa bacia que se tem aí a maior parte das usinas hidrelétricas, utilizando aí, através da água, a produção de energia elétrica. Nós temos aí os rios principais, o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Nós temos aqui a usina de Taipu, no Rio Paraná, lembrando que ela é uma usina binacional, ela fica na divisa entre o Brasil e o Paraguai e ela pertence aos dois países. Por muito tempo, foi a maior usina hidrelétrica do mundo, hoje ela é considerada a segunda. O conteúdo dessa aula está na página 222. A outra bacia, a bacia de Orinoco, o rio principal é o Rio Orinoco, ela tem nascentes na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Percorre cerca de 2.300 quilômetros, grande trecho é navegável e tem um bom potencial hidrelétrico também. Os lagos, eles são numerosos, existem muitos lagos nessa bacia, mas eles são de pequena extensão, ou seja, são pequenos. Temos aqui a indicação de dois principais, o lago de Maracaibo, na Venezuela, ele tem 14 mil quilômetros quadrados, ele é o maior da região. E o outro lago é o lago de Titicaca, que fica aí na região entre Peru e Bolívia, é um dos mais altos do mundo, situado a cerca de 3.800 metros de altitude. Nós temos aqui a ilustração, uma imagem desse lago, o lago de Titicaca, as margens com elevada densidade demográfica, ou seja, as margens desse lago, existe considerável população vivendo nessa região. Continuando, vamos iniciar então um assunto do clima e da vegetação. Nós temos aqui nesse mapa, indicando a América Latina, e isotermas, indicam a ação da latitude de janeiro a julho. Então nós temos aqui janeiro e aqui julho, a indicação então aí da influência da latitude no clima. Quase todos os tipos de clima do mundo, eles estão presentes na América do Sul, não são todos, mas quase todos. Como quando vocês estudaram a Ásia, a Ásia é outro continente do mundo aí, que tem quase todos os tipos de clima do mundo. Nós temos os principais fatores climáticos que influenciam no clima da América do Sul, que no caso é a latitude, a altitude, as correntes marítimas e as massas de ar. Certo? A latitude. Na latitude as temperaturas são mais elevadas na área do Equador e diminuem em direção ao norte e ao sul. Nós temos aqui a linha do Equador, então essa região aqui tem as áreas mais quentes, certo? E quanto mais ao sul ou quanto mais ao norte, o clima vai diminuindo. A gente estava vendo aqui o gráfico que fala das isotermas. O que são as isotermas? Elas são linhas que unem os pontos com as mesmas médias térmicas mensais e permitem delimitar as regiões que apresentam temperaturas semelhantes. Então nós temos aqui, de acordo com a coloração, as regiões com climas semelhantes. Por exemplo, aqui na cor amarela, região com aproximadamente 21 graus de média. Aqui, essa região um pouco mais laranjada, 27. Aqui, 16. Aqui, 10. Aqui, 4. Olha só como que vai, conforme vai subindo, vai aumentando. Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Olha só, 25. Aqui já diminui para 21, aqui também para 21. Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais em direção ao polo norte e ao polo sul, mais frio. Esse é o fator aí da latitude, que acaba influenciando muito o clima. Que ele está relacionado com a incidência de raios solares, que é maior aí na região do Equador. Por conta da posição inclinada da Terra, nós já estudamos sobre isso. A altitude. Vamos falar dela. As temperaturas mais amenas permitem a formação de florestas e o cultivo de uvas viníferas. A exemplo de Coquimbo no Chile. Nós temos aqui uma ilustração, então, de cultivo aqui de uva numa região com temperatura mais amena. Em pontos mais elevados, a vegetação chega a desaparecer, dando lugar a campos de neve. A exemplo de Torres del Paine, no Chile. A altitude. Geralmente, quanto mais elevada é o local, menores são as suas médias térmicas. É aquilo que a gente disse. Regiões montanhosas vão ser mais frias. Regiões mais de planície e planalto são normalmente mais quentes. Mas tudo isso também tem outros fatores que influenciam, como a maritimidade, a continentalidade. Nas elevadas altitudes, nós temos menor quantidade de gases na atmosfera, então, menor retenção de calor. Então, por isso que nas áreas montanhosas, nas áreas mais altas, é mais frio. Porque tem menor quantidade de gases na atmosfera, então, menor retenção de calor. Nas áreas montanhosas, do México ao Chile, temos baixo povoamento nas altitudes. Então, nessas regiões de elevada altitude, tem um baixo povoamento. E essa região vai mais ou menos do México ao Chile. Continuando, ainda dentro do assunto do clima, dos fatores climáticos que influenciam, nós temos mais um mapa aqui, América Latina, as correntes marítimas. Nós temos aqui na cor vermelha as correntes quentes e nós temos, na cor azul, as correntes frias. Vocês vão ver que são inúmeras as correntes que atuam aqui, olha só. Tem os mais diversos nomes. Vocês podem acompanhar esse mapa na página 224 para vocês verem os principais nomes aí, as principais correntes que atuam. Olha só, corrente sul-equatorial, corrente das Guianas, nós temos aqui, corrente Antártica e por aí vai. Observem cada uma delas ou a região da América Latina que elas atuam. Então, as correntes marítimas, elas influenciam nos climas dos litorais pelos quais atuam. Então, principalmente a ação delas é na região litorânea. Nós temos as correntes frias, elas têm menor evaporação de água e esfriam o ar sobre elas, provocando chuvas em alto mar e favorecendo a formação de áreas áridas e semiáridas próximas aos litorais por onde atuam. Então, elas provocam as chuvas em alto mar e não na região litorânea. Então, a região litorânea normalmente fica se tornando uma região árida ou semiárida, onde não se chove muito. Já as correntes quentes, elas elevam a umidade no litoral, ao contrário das correntes frias. Então, ela faz com que chova bastante no litoral, provocando a formação de áreas mais chuvosas na costa, como é aqui no Brasil, por exemplo. Mas lembrando que na região aqui sul do Brasil, há uma atuação aqui de correntes frias. Então, a maior parte do litoral brasileiro é influenciada pelas correntes quentes, certo? Continuando, as massas de ar, elas têm grande influência nos climas da América Latina, como a gente acabou de ver, são diversas. Temos várias massas de ação regional, o movimento geral da atmosfera, que provoca oito comportamentos climáticos. Então, as massas de ar é o movimento geral da atmosfera, que provoca oito comportamentos climáticos, né? Que estão listados aqui, vamos falar já já sobre eles. Desses oito comportamentos climáticos, seis ocorrem na América Latina. É grande, eles têm grande, as massas de ar, elas têm grande influência sobre a precipitação, ou seja, sobre a chuva na região onde elas atuam. Olha só esse mapa aqui, esse gráfico, vocês podem compreender na página 225. Olha, América Latina, zonas de subida e descida das massas de ar mundiais, certo? Olha só, a gente tem um mapa aqui para indicar onde está a América Latina, que é da porção 23 graus norte até 53 graus sul, que é essa região aqui. Vocês podem observar, olha só, que tem seis comportamentos climáticos nessa região, certo? Tem região com pouca chuva no verão, região com chuvas de verão e inverno seco, região com chuvas o ano todo, regiões com chuvas de verão e inverno seco, pouca chuva no verão, regiões seca o ano todo, regiões desérticas. Temos também regiões com pouca chuva no inverno e regiões com chuvas de inverno e verão seco. Então, todas essas características aqui relacionadas à chuva, esses oito comportamentos climáticos aqui relacionados ao inverno, ao verão e à pluviosidade, nós temos seis dos oito atuando aí na América Latina. Continuando, vamos falar agora dos furacões. Como que se formam os furacões? O que são furacões? Os furacões são mais comuns entre os meses de setembro e outubro, quando as águas dos mares da América Central estão mais aquecidas. Formam-se no Mar do Caribe fortes tempestades tropicais e alguns furacões. Cerca de 85% deles seguem as quatro rotas básicas que estão traçadas no mapa ao lado. Olha só, uma rota, essa é a segunda rota, a terceira e a quarta. Então, três delas acabam atingindo aí os Estados Unidos, que faz parte da América Anglo-Saxônica, não é da América Latina. Nós estudamos, estamos estudando a América Latina, é daqui pra baixo, olha só, do México pra baixo, certo? Continuando, os furacões, eles atravessam o Caribe, chegam ao litoral dos Estados Unidos, causando aí destruições, mortes e grandes danos materiais. Nós temos aqui uma foto de um ciclone-bomba que leva ventos de 120 km por hora ao sul do Brasil. Esse ciclone-bomba aqui foi de julho de 2020, desse ano. O ciclone, o que que é? Qualquer sistema de ventos fortes que giram em torno de um centro de baixa pressão. Embora sejam todos iguais, os ciclones recebem nomes regionais. Furacão, são ciclones da região equatorial do Atlântico e no Mar do Caribe. Se esse ciclone, ele acontece no Pacífico e no Mar da Índia, ele não recebe o nome de furacão, ele recebe o nome de tufão. Mas ambos são ciclones, só mudam o nome aí de acordo com a região. É importante que vocês observem isso, a denominação muda de acordo com a região em que ele ocorre. Continuando, nós estamos falando aí do ciclone, vamos falar então dos furacões. O diâmetro médio de um furacão varia de 100 a 500 km. Nós temos a escala sim, só um para medir, são cinco categorias, de acordo com a velocidade dos ventos. Então, de acordo com a velocidade, ele recebe uma classificação, assim como o terremoto, que a gente ouve falar muito na TV, tem as escalas também. Então, a categoria 1, são quando os furacões têm ventos de 119 a 153 km, categoria 2, de 154 a 177, categoria 3, de 178 a 209, categoria 4, de 210 a 249 km por hora, e a categoria 5, quando ele é superior a 250 km por hora. Nós temos aqui uma imagem de 2005, o furacão Katrina alcançou a categoria 3, em terra firme, e categoria 5, no oceano Atlântico. Os ventos do furacão alcançaram mais de 280 km por hora, então passou da categoria 5, em região oceânica. Atingiu a costa leste dos Estados Unidos, na cidade de Nova Orleans. Certo? Pessoal, na próxima aula a gente continua falando aí dos ciclones. Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês na próxima aula, nesse vídeo vocês vão poder compreender melhor algumas ilustrações sobre os ciclones, os furacões. É isso, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.